Por que existem tantas pessoas que se dizem cristãs, fracas, doentes e que acabam na sua caminhada espiritual desistindo? O motivo é porque o essencial da fé não está realmente sendo a luz da sua vida pelo poder do Espírito Santo. A primeira verdade é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para reinar. A segunda verdade é a gente entender que Deus, apesar do pecado dos nossos primeiros pais, Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo para que, crendo nele, nós tenhamos vida. Se você perdeu os nossos dois primeiros capítulos, você pode rever os programas ali no nosso canal no Youtube, TV Encontro com Cristo. Estamos agora nos colocando no centro de tudo aquilo que Deus providenciou para provar o quanto nós somos preciosos. Jesus nasceu da Virgem Maria, pregou a palavra de Deus, nos chamando para voltar para Deus. Porém, Jesus deu a prova do quanto Deus nos ama. E por que? Porque Ele morreu em nosso lugar na cruz. A sua morte na cruz não foi um acidente, um erro. Mas a sua morte na cruz foi profetizada e ali nós recebemos algo poderoso. Pedro vai dizer para nós na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos aos nossos pecados vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Aqui está a resposta para aquelas pessoas que dizem assim, eu não consigo mudar. Você não consegue mudar, você não consegue sair dos seus erros, se libertar dos seus vícios. Você não consegue realmente viver a paz, a confiança em Deus por você. Motivo muito simples. Você não crê numa filosofia de autoajuda. Nós cremos em Deus que está vivo, mas em Deus que tomou a nossa vida com tudo aquilo de bom e de ruim, sem nos acusar e tudo foi colocado sobre Jesus. Pedro nos dá a palavra forte que Deus havia dado lá através de Isaías. Pelo seu sangue nós fomos curados. Isso significa, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você convida Jesus para entrar em seu coração e entrega, portanto, a Ele, tudo aquilo que você é, naquela hora, o sangue precioso vem para te lavar, para te purificar. Você não pode deixar o demônio continuar te enganando, mas pelo contrário, você tem que dizer, eu já fui salvo em Jesus. Deus, Deus maravilhoso, que o poder da cruz agora possa realmente agir na vida destes teus filhos e filhas. Amém. Creia.